Música O prefeito Edivan Brandão, apanhado da vice-prefeita Cracete Trabusse, da secretária de Educação, Rosilda Alves, outro secretário de assessores e líderes comunitários, esteve na manhã desta quarta-feira no povoado Taboca, a realizar a reinauguração da escola Firmo Carvalho. Edivan Brandão foi muito bem recepcionado pela comunidade. Na abertura do evento, crianças que estudam na escola realizaram homenagens ao vereador Serafim Reis, a vice-prefeita Cracete Trabusse, ao secretário de Educação, Rosilda Alves e ao prefeito Edivan Brandão. Música Aqui no povoado Taboca, essa unidade Firmino é uma obra feita de qualidade para entregar para essa comunidade. Nós temos que parabenizar a nossa secretária de Educação, doutora Rosilda. A imprensa testemunha que a secretária tem feito o município de Bacabal reformado, ampliado, várias escolas, creches, equadas, para atender melhor ainda a educação do município de Bacabal e tudo de qualidade. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar mesmo esta comunidade da Taboca por estar recebendo essa unidade toda reformada, ampliada e com certeza terá um ensino de qualidade às nossas crianças. A gente quer parabenizar o prefeito Edivan Brandão, a secretária Rosilda, toda a sua equipe, com a preocupação que eles têm com o povo de Bacabal, especialmente no caso dessas crianças que estão iniciando a vida delas. E sem educação a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Parabenizar a todos, a equipe do prefeito Edivan Brandão e a Semed. Essa escola é uma reivindicação da comunidade, um requerimento nosso, uma luta nossa, não foi só o requerimento, foi uma luta junto à Secretaria de Educação, junto ao prefeito da nossa cidade. E graças a Deus o prefeito atendeu o nosso pedido, atendeu o nosso requerimento e hoje estamos aqui entregando uma escola totalmente reformada, ampliada, uma escola decente para a comunidade e para o alunado dessa comunidade e dos povoados aqui em Circo Vizinho. Fico muito feliz e fico satisfeito em ver a minha comunidade satisfeita e vamos continuar lutando. Esse é um compromisso nosso com o prefeito e vamos continuar nessa luta por melhores dias para a comunidade e para essa gente que tanto precisa e tanto merece essas benfeitorias aqui, esse acolhimento, esse amor, esse carinho de todos nós com a comunidade. O líder comunitário, Fred Sossotero, também participou do evento e destaca as ações do prefeito Edivan Brandão. Momento muito importante onde o prefeito Edivan Brandão, junto com a nossa secretária de Educação, Rosilda Alves, vai entregando mais uma escola ampla e bem arejada para todas as crianças do nosso povoado Taboca. Hoje, essas crianças irão começar a iniciar suas aulas aqui numa escola nova, ampla, bem bonita e com o quadro de professores, eladores, todos também estão de parabéns, pois são pessoas que merecem e que estavam esperando já há muito tempo essa reforma e ampliação dessa escola. A escola Firmo Carvalho de Educação Infantil começou a funcionar em um prédio cedido pela Igreja Nossa Senhora da Conceição e teve como primeira professora a senhora Maria Cionária Lima da Silva. Em 1929, a escola, que tem como gestora adjunta a professora Sara Chaves, passa a funcionar em prédio próprio. Hoje nós estamos recebendo uma escola, vamos dizer, praticamente nova, porque ela foi toda ampliada, né? As paredes estavam caindo, nós não tínhamos essa praça, né? Então, o sentimento é de gratidão e de felicidade. Então, vai ser em um ambiente de trabalho assim, aconchegante, fica melhor eles verem o trabalho pedagógico com as crianças? Com certeza. Além de nós nos sentirmos bem, as crianças também, eles se sentem felizes, né? Em ter um ambiente apropriado para eles aprenderem e brincar. O nome da escola é uma homenagem ao professor e representante comunitário Firmo Carvalho, já falecido, e foi representado no evento para o seu filho, João Cotanhete Carvalho. Para mim é uma gratificação muito boa que o Edvão fez a reforma do nosso colégio, Firmo Carvalho. Eu agradeço ele, a doutora Regilda e todos que acompanham ele, por nosso povoado Taboca, a reforma do nosso colégio Firmo Carvalho. E muito obrigado a todos. A escola atende alunos de educação infantil e ensino fundamental. Hoje, estão matriculados na escola 66 alunos, nos dois turnos, matutino e vespertino. Amigos de gente, como Riquelme Pereira, que fala sobre a inauguração da escola. Riquelme, você está gostando da nova escola? Estou. Você vai estudar, você gosta das professoras? Gosto. E o que você quer ser quando crescer? Quero ser bombeiro. E você vai se esforçar, vai brincar e vai estudar? A unidade de ensino fundamental Firmo Carvalho possui duas salas de aula, um pátio, uma cozinha, uma secretaria, uma dispensa e dois banheiros. A secretária de educação, Rosita Alves, destaca mais essa conquista da educação bacabalense. Sim, na verdade, fundamental importância está assegurando que a nossa criança tenha acesso à educação e tenha acesso a uma educação de qualidade. E o nosso prefeito Ivan Brandão, ele entende que a educação de qualidade a perpassa pela questão da melhoria na estruturação física das escolas. Vocês estão percebendo hoje que a gente está entregando uma unidade de educação, ensino fundamental, completamente modificada, sustentação física renovada, equipamentos novos, enfim. Uma praça onde os alunos não têm oportunidade de estar, sentando no final da tarde. E até aqui do ladinho a gente fez um espaço para que os alunos tivessem atividades do contratu, atividades do educar. Então a gente fica muito feliz de entregar para a comunidade da Taboca, hoje uma escola muito linda, onde essa comunidade aqui vai se sentir valorizada, vai se sentir feliz de trazer seus filhos para estudar aqui. A gente só tem que agradecer ao prefeito Ivan Brandão, a toda a comunidade aqui do município de Bacabal por confiar no nosso trabalho e dizer que é assim mesmo. A gestão da rede municipal de ensino, ela trabalha com responsabilidade, com comprometimento, sempre visando o que é melhor para os nossos alunos. As novas instalações incluem reformas e ampliações em toda a sua estrutura física. É forma como forro novo, piso, reboco, pintura, parte elétrica, janelas de vidro, instalações sanitárias, instalações hidráulicas e construção do muro. Propondo melhores condições de trabalho e consequentemente construindo a formação dos alocantos. É o que ressalta a vice-prefeita Graciel de Trabuce. Nós estamos aqui hoje, na zona rural de Bacabal, povoado da Boca, entregando uma escola para as crianças dessa comunidade. Então, graças a Deus que chegou numa boa hora desse presente, porque ele também é um presente que pode se dizer que nós estamos comemorando também o Dia Internacional da Mulher, porque as mães, as crianças, as alunas vão lembrar dessa data. O Dia Internacional da Mulher, nosso presente maior, como a escola. Principalmente as crianças, que estão todas lindas, maravilhosas, ansiosas, para sentar numa cadeira nova, uma sala toda arrumada, banheiros novos, porque tudo é novo. Então, com certeza, essas crianças vão se lembrar dessa data. O prefeito Edivan Bradão demonstra mais uma vez a sua constante preocupação com o povo da zona rural e com a educação do nosso povo. Saio daqui hoje do povoado da Boca, com a maior felicidade de ver as crianças felizes. As crianças hoje fazendo esta homenagem a mim, aos vereadores, à vice-prefeita e à Rosilda, como secretário de Educação do município de Bacabal. O que me deixa mais feliz é pelo reconhecimento do povo, pelo meu brilhante trabalho na cidade de Bacabal. Aqui nós estamos entregando mais uma casa, preparada, construída, com muito amor, com muito carinho, juntamente com a doutora Rosilda. Quero parabenizar esta grande mulher, que tem feito um grande trabalho à frente desta parte tão importante que é a educação do município de Bacabal. É o que me deixa mais feliz esta parceria. É a Câmara de Vereadores, secretários, prefeitos, tudo junto, com o mesmo objetivo, com a mesma intenção, com o mesmo desejo, em cada coração que é de ver o povo de Bacabal mais feliz. Obrigada, meu prefeito.